Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente veio assistir aqui hoje é do canal Coronasfera 6 coisas boas em animes ruins Vamos ver então galera aí quais são os 6 animes que ele vai escolher aí de ruins pra pegar as coisas boas neles Que deve ser alguma mensagem, talvez uma mensagem na verdade de um anime passe ou alguma batalha, alguma coisa Tem várias coisas boas aí na verdade que podem ter animes ruins Eu já assisti muita coisa boa em anime ruim, mas é sempre um detalhe, alguma coisa aqui ali né Que acaba trazendo essa coisa boa né, tipo como eu tava falando agora mesmo, uma batalha, às vezes num anime ruim É uma coisa que já muda totalmente a tua visão ali, até do anime quem sabe, trazendo um pouco mais de empolgação pra assistir Vamos ver o que ele vai comentar sobre isso daí galera, e se vocês estiverem gostando dos vídeos aqui do canal Deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações e sem mais enrolação Bora pro vídeo, play! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Coronasfera É, pra falar hoje, sobre coisas boas em animes... Então é muito ruim, então é muito ruim, não é um pouco ruim, é muito ruim Eu tenho que fazer uma abertura dessa velho A 5 Antes de tudo, deixar claro que eu escolhi esses animes aqui, mais por uma unanimidade né, meio que reconhecido Entre pessoas que conhecem o anime, até entre pessoas que gostam do anime De que eles não são necessariamente, ou realmente não são bons, certo? Então esse não é o ponto, não vou ficar discutindo isso durante o vídeo Vamos apenas pras partes boas E por isso, vamos começar com ele O famigerado, o grandioso Fairytale Fairytale conta a história da Lucy Que quer entrar na ajuda chamada Fairytale E lá, ela entra logo no... Eu não assisti, cara Mas não, sei lá E depois disso, magos lutando poderes Battle Shonen, sabe? Pessoas, poderes diferentes, magos com poderes diferentes Luta o tempo todo É conhecido por não desenvolver muita coisa Por repetir bastante suas próprias coisas Tem bastante coisa que é descartável Dentro da trama e vários personagens foram descartados Pelo próprio autor Mas algo que não é descartável É a trilha sonora A trilha sonora de Fairytale é um negócio muito, muito foda Eles conseguiram pegar aquele clima medieval e colocar dentro da trilha Eles conseguem puxar você pra aquele universo, pra aquela ambientação Apenas ouvindo as músicas Ouvindo o som daqueles instrumentos Mesmo que o anime não seja tão bom assim Eu tenho vários problemas Tem cenas que você assiste e fica uau Porque, enfim, eles conseguem botar a trilha certinha no momento certo E vem um dato É muito da hora Nossa, mano, não sabia que esse anime era considerado ruim, velho Talvez por ele, né, mas não assim Enfim, é uma coisa do anime que você assiste e fala Nossa O restante podia estar assim também E seguindo com o Dragon Ball GT Que é uma grande unanimidade De sua qualidade baixa Eu acho que as poucas pessoas Eu não assisti mais Já ouvi muito falar que é ruim Estão no meu vídeo sobre os melhores sinais dos animes Certo? Que é esse vídeo que tá passando aqui no card Que, inclusive, esse é um dos pontos de Dragon Ball GT Tem o vídeo pra você assistir, caso você não tenha assistido ainda Enfim, é um final que eu gosto muito Ele completa muito bem a jornada do Goku Completa toda a história de Dragon Ball Esse vídeo é interessante, esse tipo que eu falei Sobre ele, quase chorei no meio do vídeo É legal, é legal E tem outra coisa que eu gosto muito em Dragon Ball GT também Que é o Super Saiyajin 4 O Super Saiyajin 4 é um elemento assim, tão bem acertado É um negócio tão redondinho assim Eles pegam o conceito do Saiyajin, do Osaru Reúnem aquilo, rebuscam muito tempo depois Realmente, cara, fica bacana demais Depois do Super Saiyajin, o pessoal esqueceu das urines Esqueceu dos macacão gigante Esqueceu de tudo Então eles pegaram o macacão gigante e falaram O que aconteceria se o bicho transformasse em macacão Só que na verdade ele mantivesse a consciência dele Se a gente criasse uma forma mais poderosa de um Saiyajin Baseada na sua forma poderosa inicial, que é o Osaru Aí criaram o Super Saiyajin 4 Que o design, eu acho lindo Aquele espelão, aquela pelagem vermelha Aquele cabelão, não sei o que O olho ali com a bordinha vermelha O olho é um amarelo Isso é foda Eu acho muito, bad idea Você olha Nossa, dá aquele negócio Inclusive a primeira foto do Orkut Do meu perfil do Orkut Era o Goku Super Saiyajin 4 Assim, a câmera em cima Assim, ele todo Olha, não pode voltar a ser o vovô que eu conhecia? Não Eu não sei Já que a gente já está falando de Dragon Ball Vamos para o Dragon Ball Super Além dos episódios bem animados Foi ruim o Super, mano Sério O Instinto Superior O Instinto Superior é um negócio muito acertado em Dragon Ball Super Como assim, velho? Que loucura Eu gostei do Dragon Ball Super, mano Tem erros vários, mas, pô Em Coerências, mas, pô É muito bom, mano Porque essa é uma das coisas do Super Que eles souberam trabalhar O conceito desde sempre Mas acho que eu estou entendendo qual é o análise dele Existiria uma forma superior Existiria um instinto Existiria alguma coisa O Goku já teve alguns outros momentos Durante todo o arco Todos os episódios do Super Que ele está meio que treinando o Instinto Superior Ele está andando de olhos fechados Enfim Várias coisas Vários alguns indícios De que o Instinto Superior Fossem existir E quando eles fizeram Quando eles botaram lá na mesa Falaram, ó Essa aqui é a nova transformação do Goku Foi muito foda O farol A lua Não é a lua É uma luz lá que está atrás Do farol Passa de um lado para o outro Simbolizando a mudança do Goku Do Goku Racional Pensante Para o Instinto Superior Que é o negócio mais absurdo Só o olho do Bills Mas vai falar alguma coisa Foda Lá vem É tipo isso Eu ouvi na mesa A tradução dizia Lá vem Eu gosto tanto de como foi apresentado o Instinto Superior Tanto quanto Foi marcante aí Para o cara lembrar Eles trabalharam isso em Dragon Ball Na verdade desde o clássico Se você for pegar Achei Dragon Ball clássico Quando o Goku está treinando com o Sr. Popo A base da concentração A base de sentir o Ki É quase a mesma base do Instinto Superior É você se libertar daquilo Se concentrar e Acabar ficando Num modo Que vai acima Do que um animal Do que um ser Um mortal Conseguiria fazer E isso é muito da hora O próximo anime Bleach Bleach Amado por muito tempo Odiado por mais tempo ainda Por conta do seu Meio Pro final Mesmo com todos os problemas Todas as coisas que o Kubo maluco não soube fazer Tem algumas coisas interessantes Eu acho interessante Não sei se é certo dizer exatamente o design de Bleach Mas o estilo Eu gosto do traço do Kubo no desenho dos personagens O jeito que ele faz, os personagens O estilo das roupas, as armas Eu acho bem interessante Não é nada tão absurdo Mas acho que tem corpo ali Tem suas características de Bleach Mas também tem outras coisas no anime Trilha sonora Assim como o Fairy Tail A trilha sonora de Bleach é muito acertada Eu gosto que o pessoal da trilha Eles conseguiram entender Mais ou menos como trabalhava o Kubo A gente pega o primeiro arco O arco do Soul Society Tudo lá é tratado em japonês Já falei isso algumas vezes Os nomes dos poderes Tudo é nome japonês O segundo arco O arco do Eco Mundo O arco em espanhol Os nomes dos poderes Os nomes dos personagens São espanhóis Aí depois em inglês E no mangá Teve a saga de alemão E a trilha sonora Soube se adaptar Pra acompanhar Essas mudanças de referência Então se você pega a trilha sonora Da Soul Society Tem mais trilhas Com instrumentos japoneses Tem mais trilhas básicas Trilhas padrão de anime Aí você chega no Eco Mundo Tem instrumentos castanholas Tem instrumentos Típicos latinos Tem uma pegada mais latina Tem um flamengo Tem um negócio diferente Ouve e você fala Opa Tô numa vibe Completamente diferente Do que tava antes E isso é interessante Eles souberam usar Bastante bem Em Bleach Interessante Ó, é legal, cara Gostei Mas Bleach também Pensando bem Não sei sincero Tem alguns momentos Que são legais Tem alguns momentos São bem construídos Inclusive O momento Do clássico momento Do Basto Lord Bleach Estourando tudo Aquilo lá É bonito É interessante Mas acho que o momento Que eu mais gosto De Bleach É no episódio 55 54 56 50 e alguma coisa Quando ele tá lutando Contra o Byakuya E o Byakuya vai Desferir o último golpe Aí sobe a mãozinha Do Ichigo Que tá quase morto E segura Segura e começa a falar E a máscara do Hollow Vai preenchendo aqui Isso é um momento Muito foda Até ali O Bleach Tava bem legal E eu com Ah Tava encaixando Tava tudo indo 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 Então é um negócio Que vale a pena Comentar aqui E aqui temos também Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh é um anime Que marcou bastante a geração Porque era um dos poucos animes Que passavam na TV aberta E passou num momento Onde não passavam Muitos outros animes Na TV aberta Então as pessoas gostam Muito de Yu-Gi-Oh E por que Eu assisti muito pouco Essa febre comercial É uma das grandes razões Que faz com que Yu-Gi-Oh Seja Minimamente assistível Se você for assistir Hoje em dia mesmo Pega Só que pega Yu-Gi-Oh primeiro Assiste Não funciona muito bem O anime O ritmo Nossa O ritmo é muito terrível Aí vem os personagens Então o diálogo Muito nada a ver Aquele momento Você pega um momento Que o brother joga O exódio do Yu-Gi-Oh no mar Você fala O que que tá acontecendo aqui As cartas são um negócio Que existe no mundo É que nem Imagina que o mundo É movido Por um bagulho Vamos supor que sei lá O mundo é movido Por telefones Você tem um telefone Mais foda Que existe no mundo Chega um moleque Pega seu telefone Joga no mar E fala Vou pegar seu telefone Vou jogar no mar E joga E você fala Eu vou acabar com esse moleque depois Porque eu tenho outros telefoninhos Que são melhores Amigo Era o telefone do seu avô O telefone precioso O único telefone Daquele que existe no mundo Jogou fora E você fala Claro E nada Acontece a linha Enfim Não só isso Mas muitas coisas Dentro de Yu-Gi-Oh Tem a qualidade muito baixa Porém O que segura Novamente Vamos botar tudo aqui O que segura O que é bom Dentro de Yu-Gi-Oh É o Yu-Gi-Oh Que não chama Yu-Gi-Oh né O jogo Card Game O jogo Do Yu-Gi-Oh É um bagulho muito foda Né Deixa eu pegar aqui Tá aqui Até ficou uma carta lá pra trás Isso aqui é muito legal Nossa As cartas pirateadas aqui também Isso aqui é legal As pessoas compraram Todo mundo comprou Os decks E vendia na banca Aquelas cartinhas Muito podre Aí vendia nos outros lugares Que tinha cara Que só criança rica tinha Eu sempre quis ter Aí depois que virei adulto Comprei um pacotezinho Fico bem feliz Por causa disso Mas assim O conceito A existência desse jogo Dentro do anime É o que faz ele segurar Você muitas vezes Você nem tá ligando Pros personagens Não tá ligando Pro ritmo Pro produção Pro monte de coisa Mas Quando você vê o pessoal jogando Você fala Nossa Quero ver o que vai dar Quero ver É um deck inteiro Deixa eu ver qual a carta Gato Preto com Calda Branca É uma carta Aleatória Com 800 de ataque E como em Lestra Tem uma coisa Um anime Que as pessoas nem conhecem tanto Mas Que eu até me decepcionei Depois que eu assisti Mais os episódios Que é Kimpeki Danchi Aoyama Kun Que trata Do Aoyama Que tem mania de limpeza Mas ele é muito bom No futebol É um animezinho De 12 episódios Mas no primeiro episódio Tem uma cena Que é bem legal Inclusive Entrou no vídeo De melhores gols Dos animes Esse vídeo aqui Tá só pra fazer publicidade Dos outros vídeos Logo no primeiro episódio Tem uma cena Que é muito legal Muito interessante Que tem uma trilha Muito foda E várias pessoas Nos comentários Falaram Que música é essa Que música é essa Não sei o que E eu também Certo Essa virou a música Mais tocada No meu celular Porque a música É muito boa Retomando O Aoyama tem Mania de limpeza Então ele joga o futebol Ele não quer se envolver Com lama Ele não quer sujar Ele não quer ter contato Com as pessoas Ele quer jogar o futebol dele Isolado ali Certo Fazer os gols dele Porque ele é muito bom Mas ele não gosta Ele tem pavor E chegando no finalzinho Da partida Tinha chovido Tava cheio de lama Tudo fodido O time dele Tava ali Se não me engano Tava perdendo Tava empatado E precisava de alguma coisa Pra enfim Pra que eles conseguissem ganhar Chegou no último instante O atacante Que era do time dele Ia chutar a bola pro gol Mas escapou A bola passou E de repente E de repente Começa a trilha É bonito pela trilha Por esse momento Mas apenas um extra Então é isso Queria contar pra vocês Essa música é muito boa Chama Boku Kara Boku Kimi Kara Não parece Que vocês gostam Em animes Que não são Tão bem vistos assim Ou por vocês mesmos Ou pela grande Sociedade otaku No geral Sociedade otaku É assim Tchauzinho pra vocês E nos vemos No próximo vídeo Jorge Será que as pessoas Perceberam Jorge Que a mesa mudou Será que as pessoas Perceberam Que as luzes Estão diferentes Jorge Eu me pergunto As pessoas nem ligam Mais pra você Tem que falar mais com você Porque as pessoas Não tão te dando Tanta moral Que nem antes Antigamente Ah o Jorge Não sei o que Ah o Jorge Hoje em dia É só um boneco Tadinho jogado Aqui sem braço Deem atenção E carinho pro Jorge Ele precisa Boku Mano De início Eu fiquei pensando A gente já tava Pensando né Sobre Será que Tá certo né Essa análise De tipo Os animes serem ruins Porque muita gente Fala que Esses animes são bons Já comentei aqui No meu canal E muita gente Diz que é bom Tem sempre aquele Que vem comentar Que é ruim Mas muitos também Vêm dizer que é bom Quando chegou em Dragon Ball Super Eu meio que consegui Entender Pra onde tava Indo a análise dele Pra dizer que os animes São ruins Pra pegar essas partes boas Quando chegou em Dragon Ball Super Porque assim Tanto como ele disse No final do vídeo Que é uma análise Feita aí pela maioria Do público otaku Aquele público Que tipo A análise fala Não O anime não é tão bom Porque no caso Dragon Ball Super Mesmo Eu achei bom Só que eu entendo Que tem muitos erros Que a galera não gostou De traços de animação Pra batalhas De traços de animação Básicas De A única Uma das coisas Que o Dragon Ball Super Ele é Não só o Dragon Ball Super Mas o Dragon Ball em geral Ele costuma acertar Mas é na questão batalhas É trilha sonora Mas tem muitas questões Mas tem muitas questões Que acaba errando O desenvolvimento De personagem Também Entendeu Então acaba que isso Leva a muita gente Dizer que o anime Não é bom Por causa desse motivo Quando se analisa Criticamente Vamos dizer assim E deve ser esse tipo De quesito Que ele usou também Pra dizer que esses animes É que são ruins Não necessariamente Que seja ruim Porque eu tenho certeza Que muitos de vocês aqui Gostaram do Dragon Ball Super Gostaram de Bleach Gostaram de Firetale Entre vários outros Com certeza Mas claro que a gente Sempre tem que saber Deixar de lado Essa questão Tipo eu gosto E analisar O que realmente funciona Que nem eu mesmo Sou muito fã de Naruto E sei analisar O que foi Naruto Sei analisar O que está sendo Boruto E assim por diante Mesmo eu sendo muito fã Do anime Eu tenho que saber Analisar o que é certo E errado Entendeu Dentro do anime Pra dizer se ele É dentro de um contexto De crítico Ele é bom Diferente da minha opinião Pessoal Eu já vi animes Que muita gente Considera ruim E eu achei bom E já vi anime Que eu achei sensacional Que tem tudo Totalmente perfeito E a galera E muita gente Não a galera Mas muita gente Fala que não é grande coisa Ou alguns até dizem Que não gostaram Bom galera Mas espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo aqui Se vocês gostaram E tiverem mais alguma Indicação pra mim Aqui no canal Com vocês Deixa a opinião De vocês aí Nos comentários Também sobre esse vídeo E deixa aí Indicações pra mim Assistir com vocês Que eu vou responder Vocês com certeza Se vocês tiverem gostado Desse vídeo aqui Deixa um like E aí se inscreve no canal E aí tem o sininho Pra receber as notificações E até a próxima Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON